Hoje vamos falar daqueles jogos que te deixam perdidaço, totalmente desorientado e sem rumo. Há pouco tempo nós falamos sobre fases difíceis dos games e isso me levou a pensar que existem dois tipos de dificuldade. Naquele vídeo abordamos sobre jogos que te fazem desistir de tanto morrer e nesse nós vamos falar daqueles que também fazem muitos desistirem, mas dessa vez é por não saber para onde ir ou não saber o que fazer. Como vocês podem notar nosso primeiro jogo é o Dark Souls, o que já nos faz lembrar de sentar a espadada aí no like para fortalecer esse humilde canal. Dark Souls tem um início bastante capricioso, pois logo ali na área inicial existem algumas rotas para se tomar, mas o jogo praticamente te empurra para o lugar errado e provavelmente você vai parar nas caveirinhas de olhos vermelhos. E definitivamente esse não é o caminho certo e você só entenderá isso após levar algumas boas surras. E quando mudar de rota provavelmente seu destino será os fantasminhas camarada que vão te recepcionar muito bem em uma brincadeira onde eles podem te bater e você não pode bater neles. E sim, novamente, esse não é o caminho certo. Dark Souls é feito de caminhos entrelaçados os quais você passará um bom tempo caminhando entre eles e sofrerá com longas caminhadas até que tenha passado uma temporada perdido por Anor Lando. Somente após matar Smuggie Ormstein terá acesso ao fast travel entre as fogueiras. Mas advirto que é em algum momento entre o começo do jogo e a batalha contra Smuggie Ormstein que a maioria das pessoas costumam abandonar o jogo. Bem, se você reconheceu a música no início do vídeo, provavelmente já estava à espera desse clássico das fases labirínticas. Eu estou falando de Metroid e para essa lista trago o Metroid 3 do Super Nintendo, um jogo intrigante que te leva a inúmeras salas com passagens que você não pode passar, ou seja, são passagens bloqueadas. Você sabe que dá para ir por ali, porém é preciso de algo para poder acessar aquele lugar. Nesse jogo existem diversas passagens secretas com tijolos quebráveis que são exatamente iguais aos não quebráveis. E quando você estiver perdido, provavelmente sairá atacando todas as paredes de forma desesperada. O mapa do jogo não é pequeno, é construído de forma misteriosa e salas que aparentam ter algo, muitas vezes não tem nada. Enquanto outras que aparentam insignificantes vão conter algum segredo. Mas a verdade é que ao habilitar uma nova habilidade, um grande leque de opções de caminhos se abrem. No entanto, é possível que você se esqueça de alguma passagem que necessite dessa habilidade nova, pois você se deparou com ela há muito tempo atrás. E quando menos esperar, estará perdido. Agora vamos para os Resident Evil clássicos. Especificamente falarei do primeiro da série, no entanto, isso se aplica facilmente a alguns dos seus sucessores. A dificuldade desse jogo está na forma como a mansão foi construída. Temos um casarão, o qual possui um determinado número de salas acessíveis ao jogador. E o grande X da questão é acessar novas áreas. Isso se dá através do uso de itens e chaves em locais específicos. Conforme você avança pelo jogo e desbloqueia novos setores da mansão, inevitavelmente aumenta o número de salas acessíveis e com isso aumenta as suas chances de ficar perdido. Passar por uma sala e deixar um item crucial para trás pode ser um verdadeiro pesadelo, pois você ficará zanzando de um lado para o outro, esfregando sua cara na parede sem sucesso em avançar no jogo. Você também pode ficar perdido por outros motivos, seja por não conseguir resolver um puzzle ou por não saber fazer combinações certas entre os itens. E até mesmo você pode esquecer um item no baú e estar explorando a mansão sem essa ferramenta essencial para o seu progresso. E é por essas e outras que Resident Evil está aqui na nossa lista. Saindo da claustrofobia de um antigo casarão e indo para algo mais amplo, temos o The Legend of Zelda. Apesar de existir muitos Zeldas onde você fica perdidaço, eu mesmo me perdi muito ali nos 8 bits, temos também o saudoso Water Temple do Ocarina of Time, que já deixa muita gente careca só de lembrar. Mas eu vou falar nessa lista do A Link to the Past, pois ele tinha uma mecânica de transitar entre o presente e o passado e isso dobrava as possibilidades de ficar perdido. Então, como em um bom Zelda, você precisava utilizar o item X no local X para ter acesso a uma determinada área. Isso por si só muitas vezes vai te deixar perdido. Mas em A Link to the Past você precisava utilizar a habilidade X ou o item X no local X e na época X, o que por sua vez gera uma nova variável fazendo com que suas chances de ficar perdido aumente. Com um mapa vasto, cheio de danjos e passagens secretas, Zelda tem de tudo para te deixar perdido e ocupar um lugar na nossa lista. Um jogo que fez a sua fama com base na exploração foi o Tomb Raider. Seus primeiros títulos tinham a jogabilidade baseado em explorar. Seu desafio ficava em saltar entre plataformas, puxar alavancas e sobreviver a armadilhas. E mesmo possuindo impactantes revólveres em cada uma das mãos e apesar dos estilosos saltos ornamentais da Lara, a ação não é o cerne da questão nesse jogo. Muitas das vezes você vaga sozinho pelo cenário e observa possíveis pontos de progressão. Às vezes você até sabe onde tem que ir, só não sabe como chegar lá. Essa é uma coisinha básica. Alguns locais necessitam de itens específicos para te dar acesso e buscar por esses itens nem sempre é algo tão simples. Sem um auxílio de mapa, textos explicativos ou mesmo um narrador, tua única ferramenta era a exploração por si próprio. Nesses casos, se perder é uma opção bastante plausível. E por isso, eu diria que parar de jogar esse jogo por não encontrar a saída de uma fase é algo não tão incomum. E agora vamos falar do primeiro grande jogo labiríntico, Adventure do Atari. Um jogo que não é tão simples quanto parece, pois além de ter que achar saída entre caminhos que serpenteiam, era necessário gerenciar itens para superar os obstáculos do jogo. Então você só podia segurar um item por vez e cada um deles era necessário em determinado ponto do jogo. O que torna até hoje esse jogo muito interessante de ser jogado. E sim, ainda hoje você se perde. Nesse jogo temos que usar chaves amarelas nas portas amarelas, chaves pretas nas portas pretas, espada para matar os inimigos, uma espécie de duto que você usa para atravessar algumas paredes, entre outros itens. E é por isso que ele encerra nossa lista dos jogos que te deixam perdido. E você, qual o jogo que te deixou mais perdido até hoje? Você já deixou de jogar um jogo por não saber o que tinha que fazer? Deixe aí nos comentários. Quem sabe ele não configure em uma próxima lista. Não esqueçam de deixar o like e, se possível, se inscrevam no canal para incentivar a criação de novos vídeos. Até mais, falou!